Só me colou de coração, quando o clube tenta a fé de campeão, assim na relação a disciplina o Fluminense me domina, eu tenho a mão. Roupa laranja é o gol número 99 de Magno Alves com a camisa do Fluminense. Me colou, salve o querido Matrião. Do lateral Adalberto e cruza, o Washington faz um golaço. Ainda a esperança é o Fluminense, o Fluminense, o Fluminense, o Fluminense me domina a esperança, pois espera sempre a balança. Clube de orgulho no Brasil, eu tenho a noite e vitória, o que é que eu sou? Sou o Fluminense de coração, quando o clube tenta a fé de campeão, assim na relação a disciplina o Fluminense me domina, eu tenho a mão. Lá na esquerda, vai o Conca, fez o levantamento, o desvio do Fred, gol! Lá na esquerda, vai o Conca, fez o levantamento, o desvio do Fred, gol! Do Canal 100, Valdo abri a contagem. Obrigado por assistir!